Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o remake do show, então eu vou mostrar as habilidades dele no campo de batalha, como ficou a aparência dele no campo de batalha e também vou mostrar a skin da Irifil, porém a skin dela eu não tenho ainda, eu não recebi o cartão, então não vai ter como eu mostrar os efeitos no campo de batalha esse vídeo aqui é justamente do show. Vamos lá então, vamos mostrar o show o show é essa daqui, é a nova aparência dele, lembrando que isso aqui não é uma skin, é a nova aparência do personagem as skins continuam a mesma coisa, tá? as skins continuam a mesma coisa, só que pra quem não tem skin, essa daqui é a nova aparência dele ó como ficou, Bang Bang atrás da camiseta e com o logo do Mobile Legends no peito, né? eu gostei dessa nova aparência dele, eu não gostei da arte aqui no cartãozinho eu não achei da hora essa foto que colocaram aqui nele, porém o boneco em si eu achei bem da hora e também vou mostrar a skin da Irifil então essa daqui, lembrando que eu falo Irifil porque é traduzido em BR, tá rapaziada? se eu não me engano o nome é tailandês, eu nem sei como que fala o nome em tailandês então eu vou falar Irifil porque é traduzido em BR então tá aí a skin dela só que eu não ganhei o cartão, então não vai ter como eu testar ela aqui pra vocês nesse mesmo vídeo por enquanto só vai ser o teste do show quando eu ganhar a skin dela, aí sim eu vou estar mostrando os efeitos no campo de batalha vamos colocar uns bots aqui vamos iniciar como eu disse, a arte dele é bem feia vendo a foto aqui, tipo, fica bem feia porém o boneco eu achei bem da hora lembrando que é opinião, tá? então você pode achar ele bem feio também e é normal, respeita a sua opinião ó, a arte dele aqui ficou bem zoada ficou meio estranho o cabelo dele comparado com o corpo eu não gostei muito e vou mostrar aqui no campo de batalha as habilidades vamos lá vamos ver aqui como que ficou lembrando que já tá, a câmera já tá baixa para vocês poderem ver melhor então tá aí a passiva dele ficou com muito destaque como o corpo dele, como a roupa dele tá preta e a passiva é vermelha, né? que é um fogo ficou muito da hora essa aparência normal dele aqui parece até uma skin eu particularmente gostei muito quando eu pegar nível 4 aí eu mostro com calma as habilidades tudo certinho o ataque básico e etc por enquanto eu só vou espancar os bichos aqui até pegar nível 4 lembrando rapaziada pra quem não sabe aí vai ter 4 bans nas ranqueadas então a partir do épico você vai ter a opção de pegar ó, o cara tá invisível tá bugado aqui, tá rapaziada eu não sei quem que tá no midi porém tá invisível ó, tá me batendo, ó tá vendo? é... vai ter 4 bans no modo ranqueado então a partir do épico aí você já consegue dar 4 bans 2 pra cada time 2 pra cada time, lógico e eu achei bom eu gostei disso eu queria que fosse até mais por quê? porque aí não fica a mesma compra aquelas compis chatas sabe? tipo, sempre os mesmos heróis é... o jogo tá bugado rapaziada eu morri aqui porém nem sei quem me matou deixa eu ver quem tá com o kill aqui ó acho que foi o... o Balmonge que me matou porém ele tá bugadaço não dá nem pra ver ele no mapa como que é um servidor avançado acontece muito... acontece muito disso às vezes o personagem pode dar um bug louco nele vamos formar um minion aqui aí nós já mostramos todas as habilidades tudo certinho deixa eu ir em... vou lá na top lá pra mostrar as habilidades aí eu mostro a habilidade número 2 eu já vou mostrar ó o ataque básico eu já vou mostrar aqui deixa eu ir mais pra longe então ataque básico ó esse daí é o ataque básico dele habilidade número 1 habilidade número 2 e agora eu vou mostrar o ultimate o ultimate eu tenho que... eu vou lá na top lá que aí eu pego o alucard lá o Balmonge tá invisível né o servidor avançado tem vários bugs eu vou mostrar o ultimate ó continua igual o efeito da ultimate mudou quase nada mudou só a aparência né como eu disse remake ele só muda a aparência não muda os efeitos não muda as habilidades e é isso daí esse daí é o vídeo rapaziada eu espero que vocês tenham gostado quando eu ganhar a skin da Eryphil eu falo Eryphil não vai falar que eu falo errado pode jogar no Google Tradutor aí mas tirando a zoeira rapaziada esse daí é o vídeo espero que tenham gostado forte abraço valeu e é nóis e aí e aí e aí